Há certos momentos da nossa vida em que nós tentamos planear tudo ao infimo detalhe e o casamento é sem dúvida um desses momentos. Por isso, hoje vou partilhar com vocês as minhas expectativas para o meu casamento. Confesso que ainda fiz alguma pesquisa no YouTube para ver se encontrava uma tag relativamente a este tema, mas como não encontrei, decidi pedir-vos a vossa ajuda no meu Instagram e vamos fazer aqui uma dinâmica entre isto ou aquilo, em que vocês dão duas opções e eu vou tentando responder consoante aquilo que eu tenho planeado para o meu dia. E desde já, se vocês forem noivinhas, sintam-se totalmente à vontade para fazer esta tag também. Acho que acaba por ser super divertido, até mesmo para depois fazer uma comparação daquilo que foi o que nós tínhamos pensado versus aquilo que realmente aconteceu. Primeira questão, civil ou religioso? Esta questão em particular não existe muita dúvida, visto que eu e o Tomás não somos religiosos. Portanto, a escolha óbvia será o civil. Nós não vamos casar pela igreja. E nós, no entanto, vamos fazer um civil um bocadinho diferente. Nós pretendemos casar uns diazinhos antes e depois, no próprio dia da nossa cerimónia, queremos fazer algo um bocadinho mais íntimo e pessoal e por isso vamos ter alguém a casar-nos e não uma pessoa do civil ou do registro. E nós já vimos algumas experiências não muito simpáticas com pessoas que casaram mesmo com uma pessoa do civil e do registro presente, em que literalmente foi a leitura de um contrato. Nós não adoramos essa ideia. Mudar de nome, sim ou não? Não me faz sentido eu ficar com o nome do meu parceiro, sendo que o meu parceiro não irá alterar o seu nome. Por isso, vai ficar cada um com o seu e acho que faz sentido, na altura que tivermos filhos, fazer esse mix entre nomes, mas, sinceramente, acho que não vai alterar nada no nosso casamento o facto de eu ter o nome do Tomás ou não. Por isso, vamos ficar assim. Casamento no verão ou no inverno? No nosso caso, é na meia-estação. Nós vamos casar em 2022, como eu vos tinha dito e nós decidimos casar um bocadinho antes do verão para garantir que temos uma temperatura amena e que não está demasiado calor porque nós, pessoalmente, não somos grandes fãs. Por isso, será no início, diria, do verão de 2022. Ainda não é bem considerado verão, mas é ali perto. Casamento na praia ou numa quinta? Nós ponderámos muito a praia, sou-vos mesmo sincera. É uma coisa que para nós faz imenso sentido visto que eu fui pedida em casamento na Praia da Cornélia, que é uma praia muito especial para nós. Foi aí que passámos os primeiros momentos enquanto namorados e íamos muitas vezes ver à noite as estrelas e, portanto, é um local muito especial para nós e, para mim, é um ponto de tranquilidade muito grande. Quando eu preciso tomar uma decisão séria, eu vou à praia. Mas, tendo em conta toda a questão logística, é muito complicado casar na praia. Não só porque, na altura em que nós gostaríamos de casar, estamos ali na entrada da época balneária e, portanto, se tiver bom tempo, já sabemos que vamos ter imensa gente na praia. A questão da proximidade do mar também interfere com muitos componentes a nível de temperatura e até mesmo condições climatéricas e eu acho que seria, sinceramente, um shit show se eu casasse na praia porque ia ser tudo a voar de um lado para o outro. A temperatura, em vez de ser uma temperatura fixe e amena para estarmos todos confortáveis, acho que ficaria facilmente muito desconfortável para a maioria das pessoas. Areia a voar, enfim. Eu acho que é muito bonito pensar e ver nas fotografias, mas depois, a nível de concretização, acho que não é assim tão simples e é muito fácil de correr mal. Então, nós decidimos criar algo dentro de uma quinta e acho que vai ficar tudo muito cozy, muito confortável e acolhador para toda a gente. Vestido branco ou de outra cor? No meu caso, será um vestido branco. Não sei se será 100% branco, puro, mas vai ser um tom bem clarinho, quase branco. Por isso, sim, eu decidi manter-me pela tradição e o vestidinho será branco. Cerimónia grande ou pequena? No nosso caso, optámos por algo mais pequeno, são cerca de 130 convidados e acreditem. Eu digo que é pequeno e sei que 130 pessoas parece muito, mas, na verdade, para as pessoas que nós conhecemos, tanto familiares como amigos, nós tentámos fazer aqui mesmo uma gestão ao máximo, tentar mesmo encolher esta lista e, por isso, claro que existiria mais pessoas que gostaríamos de convidar. No entanto, derivada à pandemia e derivada a todos os outros fatores, como questões monetárias, etc., nós tentámos mesmo reduzir ao máximo e tentar incluir as pessoas que realmente fazem parte da nossa vida e que fazem sentido estar no nosso dia. Bridesmaids, sim ou não? Eu sei que a maioria das pessoas provavelmente estava à espera de um grande sim, mas, como eu vos disse, a nossa ideia é fazer uma cerimónia mais simples e pequena, por isso, vamos ter apenas padrinho e madrinha, tanto eu como o Tomás. Eu já escolhi os meus, inclusive, vai ser a minha irmã e o meu padrinho, que também é um grande mentor para mim. São duas pessoas muito, muito especiais na minha vida, não é só por ser minha irmã e meu padrinho, mas pela relação que eu tenho com eles. São, sem dúvida, as pessoas com quem eu mais desabafo, com quem eu sinto mais à vontade e que, para mim, sempre fizeram sentido, desde o dia 1, serem eles a representar este momento especial. Por isso, estou mesmo muito contente com as minhas escolhas. Já para não falar que a minha lista de convidados são pessoas, todas elas, muito importantes na minha vida e eu acho que, se tivesse que criar uma lista de bridesmaids, seriam todas as pessoas que eu convidei. Portanto, não fazia muito sentido. Eu acho que seria muito complicado para mim segmentar quem seria bridesmaid e quem não seria. Portanto, tentei simplificar ao máximo. Aquelas duas pessoas, para mim, fazem todo o sentido. Por isso, ficámos assim. Uma cerimónia mais simples. Para a escolha do vestido, muitas ou poucas pessoas presentes? Eu, no meu caso, não tive grande escolha, pessoal, porque, derivado ao Covid, eu já acabei por ter essa experiência de experimentar um vestido de noiva e de escolher um vestido de noiva. E, por isso, as pessoas que eu levei comigo foi a minha irmã, a minha mãe e uma das minhas minhas amigas, que é a Glow. Inclusive, eu estou a gravar todo o processo do vestido porque estou a fazer uma coisa totalmente personalizada com a maravilhosa Andrea Lobato. E nós estamos a gravar todo o processo do vestido e todos os detalhezinhos. E, por isso, a Glória foi também ajudar-me nesse desafio de tentar captar todos estes momentos. Como vos disse, eu não tive muita escolha, mas, sinceramente, mesmo que não houvesse pandemia, eu teria mantido um grupo mais pequeno, tendo em conta também que eu sou uma pessoa muito de ideias fixas e já sabia exatamente o que é que queria. Portanto, acho que várias opiniões podem atrapalhar um bocadinho no ato da decisão. Se bem que o meu grupo foi espetacular. Assim que eu soube o que queria, elas conseguiram visionar-me enquanto noiva e foi espetacular a reação. Chorámos todas. Foi muito, muito bonito. Foi um momento muito, muito, muito bonito. Mas, por outro lado, fico com muita pena de não ter as minhas avós presentes. Eu acho que é sempre uma experiência super bonita e eu tenho uma ligação muito forte às minhas avós. Uma delas, inclusive, é costureira e ensinou-me muitas coisas que eu sei sobre costura e eu adorava que ela tivesse presente. E a minha outra avó também é super especial para mim. Portanto, é uma das coisas que eu, sinceramente, se pudesse voltar atrás, era a única coisa que eu alterava. Mas, lá está, foi por um bem maior, neste caso, pela saúde delas. Mas, fico com um bocadinho de pena, não vou mentir. Aliança, dourada ou prateada? A escolha é óbvia que é o dourado. Já o meu anel de noivado também é dourado e eu adoro. É lindo de morrer, a sério. O Tommy arrasou nesta escolha. Mas, eu gostava muito de manter os dois anéis juntos e daí gostar muito que fosse dourado. Porque eu utilizo ambos prateados e dourados, mas, sinceramente, vou sempre mais para os douradinhos. Acho que é o que fica melhor no meu tom de pele. E, inclusive, é curioso que eu tenho aqui um anel do Baionês Rochinha que eu estou a usar neste momento com o meu anel de noivado. E eu até vou partilhar assim um bocadinho com vocês o tipo de aliança que eu queria fazer para colocar juntamente com o meu anel de noivado. E eu gostava muito que a minha aliança de casamento fosse assim aberta, de forma a que, quando eu coloco o anel, ele não interfere com a pedra maior do anel de noivado. Eu acho que fica muito bonito. Cria um encaixe super subtil e harmonioso. E, portanto, neste caso, estou a usar este anelinho do Baionês Rochinha que fica aqui super bem. E ando a usá-lo mesmo para ter consciência se é realmente o que eu quero ou não para a minha aliança, visto que é uma coisa que é tão permanente, não é? Que vocês vão usar sempre. Por isso, acho que a escolha será algo assim. Lembranças de casamento, sim ou não? No nosso caso, vai ser um sim. No entanto, eu sou a primeira pessoa a concordar que, se não for algo funcional e que vá realmente fazer sentido na vida da pessoa que é receber, acho que não faz muito sentido. Portanto, nós acabamos por ir por uma coisa funcional que eu acho que é muito criativa ao mesmo tempo e que tem muito a ver com o tipo de casamento que nós vamos fazer, com o local. E acho que vai ser muito giro. Acho que vai ser uma surpresa assim criativa para as pessoas que vão estar presentes e que, sem dúvida, vão utilizar no seu dia-a-dia. Cabelo e make-up, sim ou não? Eu sei que neste caso, o sim ou não pode não fazer muito sentido, mas, verdade seja dita, aqui a verdadeira questão é perceber se eu estou disposta a que seja alguém a fazê-lo ou se eu, no próprio dia, farei a minha maquilhagem no meu cabelo. No caso do cabelo, isto já está mais do que combinado há anos e anos. Ainda nem eu estava noiva, malta, mas é verdade. Eu combinei com a minha amiga Ritinha, com a Rita Serrano, que, se eu alguma vez casasse, seria ela a fazer o meu cabelo. Portanto, isto está mais do que fechado há anos e anos. Pacto quase de sangue. Mas, a maquilhagem, por mais surpreendente que seja para algumas pessoas, eu tenho um estilo de maquilhagem específico e certos produtos que eu adoro utilizar. E acho que a parte mais importante é a durabilidade mesmo da maquilhagem. E eu sinto que, com o meu trabalho, adquiri algumas ferramentas que me ajudam a chegar ao resultado final que eu gosto e que, pessoalmente, me identifico. E, para mim, o processo de maquilhagem é muito relaxante. Portanto, sem dúvida que eu estou a ponderar ser eu, no meu próprio dia de casamento, a fazer minha maquilhagem. Algumas pessoas acham-me louca, outras dizem, Rochinha, eu acho que tu não vais ter a capacidade de estar calma e plena para estares-te a maquilhar nesse dia. No entanto, é uma coisa que eu ainda estou, de veras, a ponderar e não tenho uma resposta fechada. Mas, existe uma probabilidade grande que seja eu a fazer a minha própria maquilhagem. Bouquet e véu, sim ou não? Eu, neste momento, estou a ouvir a voz de reprovação da minha mãe, mas véu é mesmo uma coisa que eu não quero ter. Inclusive, não faz sentido com o tipo de vestido que eu escolhi, que é lindo, by the way, é muito a minha cara. Como também, o bouquet, eu ainda estou na dúvida se será algo que eu vou realmente incluir ou não. E aí sim, a minha mãe está convencidíssima que não é uma boa escolha. E, portanto, é uma coisa que eu ainda estou a ponderar. Casamento com tema ou sem tema? Esta é, provavelmente, para mim, a pergunta mais streaky de todas, porque nós temos, sim, uma ideia base para depois também unir ideias, mas nós não queremos que seja uma coisa in your face. Posso desde já adiantar, porque houve algumas pessoas que me fizeram esta questão quando eu pedi ajuda a criar esta tag, se iria ser um casamento muito bom ou à base de flores, madeiras, etc. No nosso caso, nós queríamos uma coisa um bocadinho em torno mais das luzes, do ferro, dos espelhos, contrastes, porque a nossa ideia base acaba muito por ser a noite estrelada. E eu sei, pode parecer super cheesy, mas é a realidade. A nossa ideia é unir aqui uma coisa que nós gostamos muito, que é o facto de irmos muitas vezes à praia, ver as estrelas, e temos essa conexão muito grande desde o início da nossa relação. E por isso queríamos transpor um bocadinho disso para a decoração do nosso casamento, mas lá está, de uma forma super clean e super classy, na minha opinião. E é exatamente isso que vamos fazer. Não queremos muitas flores, não queremos um mega altar, não queremos nada assim megalómano, para vos ser sincera, mas queríamos incorporar pequenos elementos que fizessem lembrar as noites estreladas. Portanto, assim vocês ficam já a saber um bocadinho do que é que vocês poderão esperar no casamento da roxinha. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir. Foi um vídeo assim bem leve e bem fun de gravar para vocês. Eu confesso que andava um bocadinho apreensivo ainda com esta temática do casamento, mas lá está. Finalmente estou uma pessoa mais leve e mais plena e estou mesmo muito, muito contente de partilhar este novo capítulo com vocês. E é claro, deixem aí nos comentários abaixo que eu estou muito curiosa para saber se alguns destes factos vos surpreenderam ou se vocês acham que realmente vai acontecer. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. um grande, grande beijinho. Tenham um dia super iluminado e em segurança nas vossas casas e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!